Salve, manos! E após o nosso título no Mundial de Clubes com o Flamengo aqui no Bombapete 2023, a gente volta as atenções para as competições brasileiras. O Brasileirão, inclusive, cara, já terminou. Se liga como ficou a tabela. A gente terminou em quarto fora da Libertadores. A gente não está, nesse momento, com a vaga da Liberta. O Atlético Paranaense já garantiu o Ceará e o Palmeiras também. Mas tem uma única e última chance para a gente conseguir jogar a Libertadores novamente o ano que vem, mesmo tendo conquistado nesse. É só conquistarmos a Copa do Brasil, que aqui no Bombapete é um jogo único. A gente já está nas quartas de final e vamos pegar o atual campeão do brasileiro, o Palmeiras. É um jogo dificílimo. A gente vai jogar agora o restante com 10 minutos, já que vocês estão pedindo sempre. E olha só, se a gente chegar às semifinais, teremos Grêmio ou Ceará. Do outro lado tem Corinthians versus Fortaleza e Cruzeiro e Galo, mano. Que jogo vai ser esse? O nosso também nem se fala. Jogaça de bola. Vamos para dentro. É mais um episódio do Bombapete. Aí só computando que a gente ganhou uma excelente grana aí no Mundial, moleque. A gente está cheio de dinheiro. E só olhando aqui quem ficou em terceiro lugar, cara, o Sun, que a gente enfrentou nas semifinais, bateu o Uau ali por 2x0. E lá o quinto colocado, já que aqui, mano, a gente disputa também as quartas, o Chivas ganhou nos pênaltis do Kashima. O time japonês perdeu por 5x3 do time mexicano. E olha só, o BH foi eleito o melhor jogador, também foi o artilheiro e também o líder de assistências. Que BH é esse? Ao total disso tudo, a gente ganhou uma grana absurda e temos 72 mil pontos. Que aqui, mano, isso equivale a 728 milhões. Dá para buscar um super reforço. Lembrando que a gente já tem o Cavani e vamos buscar mais aí para a próxima temporada. Mas para isso, a gente tem que garantir uma vaga para a próxima Libertadores. Nosso time está formado aqui. E só um detalhe, a gente voltou com o Davi Luiz para a defesa ao lado do Rodrigo Caio. E o time do Palmeiras também tem o garoto Wendrick de centroavante. O palco é o Maraca. A gente tem o mando de campo. Deve ser pela melhor campanha ou é questão realmente de sorteio. Já chega aí explodindo o botão do like. Se é novo, se inscreve. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. E quem curte também futebol mobile. Confira agora o Geração Gamer 2. O link está na descrição. É o nosso canal secundário que está com uma série viralizada no YouTube. Aí o Vidal, hein? Acabou de levantar o Mundial de Clube. Está novamente com a braçadeira. A gente escolheu ele pela idade mesmo. Apesar de ter chegado agora de pouco no Flamengo. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando. Falta. Jorge vai bater estilo... Eita, estilo Roberto Carlos. A gente bota no chão e sai jogando ali no sufoco com o Santos. Tem bola ali. O Cebolinha não consegue girar. Cebolinha a gente insiste com ele de todas as maneiras. Mas ele não está rendendo aqui, velho. Não está jogando nada. Bola enfiada aí para o Veiga. Tem espaço. Bateu. Olha o rebote. Davi Luiz para salvar o Flamengo. Já valeu colocar ele novamente como titular. A gente tirou essa bola. Briga aí o time. João Gomes está com ela. Aparece o Arrascaeta. Domina. Toca para o Gabigol. Vamos tentar o giro. Não tem espaço. Ele toca enfiada de bola para o Arrascaeta. Também errado, cara. O domínio, né? Que o passe foi muito bom. Volta a bola ali para o time do Palmeiras Hendrik. Sai limpando todo mundo. Vai sair na cara do Santos. O moleque é ligeiro. Ele é liso. Recebeu o Bruno Henrique. Vamos trazer para o João. Bola ali. Tocou para o Arrasca. Meio que na fogueira. Muito recuado. Mateuzinho recebe. Já o passe. Vamos chegar para o cruzamento. Marcação ficou ali para trás. Ele manda no Gabigol. Gabigol perde mais um gol para a carreira dele. Desce o Palmeiras. Vem no perigo aí o Nandes. Vai tentar limpar o Rodrigo. Caiu bem demais. Já vamos desarmando e saindo o time. BH 27 para o Vidal. Dele para o Arrascaeta. Limpou o Maneiro ali. Esticou ela para o Henrique. É hora de chegar na linha de fundo. Olhou para a área. Cruzamento. Primeiro pau é da defesa do Palmeiras. Bola sobra no Arrascaeta. Preparava o Canudo. Volta no Vidal. Ainda o Flamengo no ataque. Felipe Luiz devolveu para o Chileno. Volta ainda no Flamengo. Lateral ofensivo. O Flamengo começou a pelo menos pressionar o Palmeiras. Bola no BH. Olhou. Cruzou. Aí o Cebolinha não chega à defesa antes. Esse cruzamento não está funcionando. Bola para o Mateuzinho. Traz para o meio, cara. João Gomes. Ai, João Gomes. Tem Palmeiras aí no finalzinho do primeiro tempo. Bicicleta do Henrique. Ele deu uma puxeta, né? A bola veio muito baixa para a bicicleta. Mas ele quase mete um golaço. Já acabou o primeiro tempo, né? A gente vai ter que jogar muito. Mas muito melhor do que está jogando aí hoje para buscar essa vitória contra o Palmeiras. Já vamos fazer o de sempre, né? Que é tirar o Cebolinha que não está jogando nada. Temos opções aí no banco. Mas, cara, eu vou de novo com o Marinho. Lembrando que a gente não está usando mais o Cristiano Ronaldo por um critério para ter mais emoção. Vai lá, então, Cebolinha no esquema. E, cara, eu estou pensando em promover a entrada do Cavani. Mundial de Clubes acabou. Ele está lá fora, né? Está fora do banco aqui. Mas a gente já pode colocar ele para os próximos jogos. Aí tem bola para o Jorge. Vem chegando o Palmeiras. Cruzamento. Passou por todo mundo. Sobra no Felipe Luiz. Já sai no Bruno Henrique. Pode ser o nosso contra-ataque. Pode ser agora. Marinho já disparou. Já pediu essa. Vamos, mini-missil. Ah, velho. O cara corre demais, mano. O Luan parece um centroavante velocista. Aí o Marinho tenta limpar. Volta. Rodrigo Caio. O Flamengo está achando espaço aí para o contra-ataque. Mas esbarramos ali na excelência do Luan para desarmar. Lateral do Flamengo. Vidal já está recebendo essa. Viu ali o João Gomes. Esticou ela para o Mateuzinho. Chama o Marinho. Vamos lá, cara. Quem vem no meio. Bola no Vidal. É agora. É agora. Erra o passe não. Boa, Vidal. Aí o Felipe Luiz apareceu. O Gabi está pedindo bola cruzada no Marinho. Oh, perdeu o Marinho. Perdeu a chance de ouro do jogo todo. Excelente a nossa jogada. Cruzamento perfeito para o Marinho. Ele teve tudo para fazer um a zero. Mas não fez, cara. Segue o jogo. Segue o Palmeiras vindo para o ataque de novo. Lançamento para o Veiga. Passa ali direto. Rodrigo Caio. Chama o Mateuzinho. Vamos lá, cara. Marinho com ela. Limpou para o meio. Boa, Marinho. Ai, caramba. Os caras correm muito. Bola na ponta. Nantes. Invadindo a área. Limpou. Bateu o Santos. Encaixa. Vamos tentar ligar lá para o Marinho. Bola no alto. Ele briga. Ele ganha. E deu bom para o Flamengo. Olha o Gabi passando o lançamento. Ah, Gabigol. Adiantou demais. Brigou de novo. Ficou com a sobra. Todo mundo ali na área marcado. Vamos tentar passar. Vamos comigo, Arrasca. Agora tem a opção do Felipe Luiz na boa para cruzar no capricho para o Bruno Henrique. Voltou o Marinho. Trave. Na trave. Atestada do Marinho. Mais uma chance de ouro que ele desperdiça. Flamengo segue embalado. Segue pressionando. Marinho perde gols. Mas ele aparece, né? É diferente do Everton Cebolinha. Palmeiras vem de novo. Arrascaeta desarmou. E agora, Marinho. Agora. Agora não tem como errar. Está na cara do gol. Não tem impedimento. Marinho ficou marcado. Gabigol não passa. Ele sai. Bati por cima. Ô vida. Está complicado, mano. Terceira chance de ouro do Marinho. Agora a finalização que matou. O mínimo e seu aleatório não funcionou. E aí a gente perde o terceiro. É a vez do Palmeiras responder. Flamengo está esmagando no segundo tempo. Mas a gente teve trabalho na primeira etapa. Vamos lá de novo, Bruno Henrique. Aí com o Gabi. Vem, Marinho. Vem comigo. Toma essa, Marinho. Agora para encarar. Limpo. Boa, Marinho. Boa. Botou na frente. Solta. A bomba. É escanteio para o Flamengo. Vai todo mundo na área. Marinho está pedindo essa. Vamos tocar nele, hein? Vamos que ele está embrasado. Vai, mini-missil. Tenta achar espaço. Ninguém está no meio. Todo mundo marcado, cara. Bola no Arrasca. Sobrou na boa. Olhou. Cruzou. Passou. O BH estava chegando. Recua a bola ali. O Palmeiras. A gente pressiona a saída de bola. Valeu, hein? Vidal recupera. Vamos arriscar o chute. Ficou marcado. Aí o tapa no Arrasca. Reclamou de pênalti. Tem VAR, hein, cara? Temos VAR nesse jogo. E ele está checando justamente o lance. Ó, momento a Arrascaeta se jogou. Teve o contato aí com o Gustavo Gomes e tal. Mas realmente o VAR pegou o lance certo, ó. A Arrascaeta acabou se desequilibrando. Não era uma ação para pênalti. Segue o jogo então. Vamos lá, Flamengo. Bola no Marinho. Vai, Arrasca. Limpa. Toca. Na frente, mini-missil. É tua, Marinho. Não. Voltou. Recuou no zagueiro. No veneno. Ele rasga para frente. Vidal tentava. Não pega. Já teve VAR e tudo para checar um possível pênalti no Arrascaeta. E vamos para o jogo, mano. Vamos que a gente vai fazer um a zero. Rodrigo Caio desarmou. Recuperou para o Mengo. Olha o Bruno Henrique. Disparou. Posição legal do BH. Vem goleiro. A gente limpou o Everton. Ele consegue. Com a pontinha da luva, ele tira. Evita a nossa passada ali. E o gol do Flamengo, com certeza. Mas tem bola para o Gabigol. Lá soa. Gol. Gol do Flamengo. Hoje tem gol. Hoje tem gol. Hoje tem do Gabigol. É do Mengão. Olha o lança aí. Vamos ver nessa expectativa de uma possível jogada linda. Acabamos que fizemos o básico. Passe do Marinho para o Gab. Olha aí, cara. Na visão do nosso goleiro. Ele balança a rede. E de todo mal, o Marinho, cara, criou várias chances. Ele não se esconde. E acabou dando assistência para o nosso único gol. Até agora o da classificação. Palmeiras se manda ali. Juizão prometeu. Mais dois de acréscimo. Vamos lá para matar agora, hein? No Marinho. Para acabar. Para liquidar essa partida. Vai, Minimício. Encara. Encara. Um x1. O cara não veio. Ele espera. Devolve no Mateuzinho. Olhou para a área. Vamos puxar o cruzamento. Dessa vez agora a gente faz a jogada estilo Arjen Robben. Que é a que o Marinho adora também. Para chegar batendo. Voltou. Gabigol. Será que vai estar marcado o impedimento? Não dá não. Não dá não. Gol do Flamengo. É creu neles o Gabigol disse na comemoração. E Marinho novamente participando da jogada. Foi dele um chute que desviou no Gustavo Gomes. E esse, mano, será que ele não estava impedido? Vamos ver na câmera aérea. Cara, momento do Marinho. Chute do Marinho. Posição legal. Bem na risca da pequena área. O zagueiro Gustavo Gomes dava condição para o Gabigol. Bola desviou depois. Mas o Gabigol estava em condições. Vá funcionando duas vezes, né? Para checar o nosso gol. E depois para checar o pênalti no Arrascaeta. Vamos lá, mini míssil. Acabou. Fim de papo. A gente elimina um dos favoritos. O Palmeiras com dois do Gabigol. E o Marinho incendiando aí no segundo tempo. Para garantir, né, mano? O Marinho é titular nessas semifinais. Everton Cebolinha vai para o banco. Chegando a classificação, ó. Vamos encarar o time do Grêmio. Que bateu nos pênaltis. O vozão, cara. Ceará é muito forte aqui no Bombapete. 5x3 para eles. E olhando aí, Corinthians versus Fortaleza. O timão perdeu, cara. 2x1 para o tricolor do PC. Eles avançam para encarar o time do Galo. Que bateu o Cruzeiro nos pênaltis, mano. Imagina como foi essa partida. Então temos Fortaleza e Galo nas semifinais. E Flamengo versus Grêmio na outra semifinal. Então tá lá, a gente já arrumou o time com o Marinho de titular. E olha só quem já tá no nosso banco de reservas doidinho para fazer sua estreia. O Cavani, moleque. Vamos tirar até o Cristiano. Não, ele segue aqui cumprindo o seu restinho de carreira, né. Já que daqui a dois jogos ele se aposenta. Esse é o time para encarar o time fortíssimo do Grêmio. Mas tudo isso no próximo episódio. Vamos jogar aí. Talvez, mano, pode ser os dois últimos vídeos aí da série de Bomba Pet. Vai depender se vocês querem a continuação ou não. E de repente se a gente consegue a vaga na Libertadores ou não. Tamo juntoço e até a próxima.